Quando vejo essa fazenda abandonada Matou crescer na estrada Por ter algo comigo mesmo Foi ali onde nasceu meu avô Onde papai trabalhou E o meu filho cresceu Cicou o assunto que era a riqueza da terra Não vi do pé da serra a minha velha morada A casa grande é onde apoiava os vaqueiros E a filha do fazendeiro Minha primeira namorada Enferrujou os arames Apodreceu as estacas Não vi no burral das vacas O morão vem ficado Deu cachorra que latia Até julgado de raça Hoje só resta a carcaça Ele em cima do cercado Chorei quando vi O carro de boi quebrado As ramas cobrindo o arado Bebedores de maria Aqui no passado Eu pequeno abri as cancelas Tinha cavalo de fé Maquejado em cantoria Foi um soldado do meu tempo de menino Muito misturado Bora, carlinhozinho, meu batalha Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei E o motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda nem deixar o marizar Quando vejo essa paz ainda abandonada Mas eu crescer na estrada Por ter algo comigo mesmo Foi ali onde nasceu meu avô Onde papai trabalhou E o meu filho cresceu Seja bem-vindo a mais esse vídeo Estamos aqui agora Já iniciou A pega de boi Muita gente aqui assistindo A pega de boi Muito vaqueiro Pessoal aqui Dimas Lima Do Carlos e Ceará Deixar um abraço aqui também pra Neto Bomba E Vamos agora filmar A pega de boi É o Thiago 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 Olha o Thiago Olha o serviço Manda o pepado O bloco rolar Vai do aí Olha o Torzão Entra Tony Entra Errante É você que se apresenta O Pedro Bruno Vem na 41 A trabalhar Prepara Bruno Prepara Marquinha Fazenda Carnauba Trabalha 42 em seguida Souza União Na 43 Alô Anderson Bom avivamento A você que trabalha 44 Tony Henrique Tá na posição Fazenda Osso Na 43 Vai trabalhar O Pedro Bruno Tá preparado A dupla Tá no Rio Bora com o Raul Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Vem pra cá Bora Manda boi 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 Bora, Cláudio! Fala, Cláudio! Fala, Cláudio! Para Londres! Patrão Glennson! Fica aí! Para a Raquel na parte do Pátio, se ele não é para o Pátio, não é para Londres! Vamos aí! o 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